E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é falando quais são os mods que eu uso atualmente no SnowRunner. Lembrando que sempre que eu mudo, troco alguns mods, eu mostro em live pra vocês ou depois em vídeos, beleza? Então, vamos começar aqui pros mods, tá? Bom, pessoal, eu baixei esse mod, que é a Ford F750 Roadbuster, porque eu achei ela muito interessante, pessoal, pelo motivo dos implementos dela, que é esse aqui, de manutenção. E ela tem esse guinche, que ajuda a pegar algumas cargas, ela é rápida, né, tipo, mais forte. E ela tem umas customizações legais, né? A mais eu gostei dela. Eu achei ela bem legal. E ela tem até um negócio de você poder colocar a lataria do Ford, do caminhão nela, fica bem legal também, tá? Não tem muita coisa nova, mas eu achei ela legal, pelo simples motivo de você poder fazer um caminhão de bombeiro, né, um caminhão de autoajuda. Assim como vocês gostarem de chamar. E ela é muito legal, eu gosto dela. Aqui são, isso aqui é um conjunto de três caminhões num só, tá? Aqui é o Flister. Por que que eu baixei esse mod, pessoal? Esse modder, eu já falei pra vocês em lives, tá? O que que ele faz com esses caminhões? Eles pegam o caminhão, ele coloca sons diferentes no motor. Ele deixa o caminhão mais realista, tá, pessoal? Então, o mais legal desse caminhão é os motores dele, tá bom? E também o escapamento dele, tá? Muda bastante. Você pode colocar um tipo de disco, ao menos que eles fazem muita fumaça, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que fica, ó. Esse aqui é um dos barulhos desse caminhão aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais realista, demora pra ligar. Aí, ó. Ó que legal esse caminhão. Aí, tá vendo? E ele tem o freio motor, né? O barulho do freio motor, ó. E ele polui mesmo, pessoal. Às vezes você não consegue nem ver o que tá na frente. Então, por que que ele polui? Tá? Esse caminhão aqui, ele é incrível. Tá? Vamos lá. Voltando aqui. Esse aqui, ele tem outro som também. Tá? Ele tem outro som diferente, ó. Ele é um pouquinho mais diferente o barulho, ó. Ó. Tá? Ó que da hora. Esse caminhão é legal também, tá? Lembrando que ele deixa mais realista. Ele coloca sons diferentes. Aqui, pessoal. Esse caminhão aqui, galera. Ele tem o mesmo som que o do jogo, tá? É igualzinho. Não muda nada, basicamente, o som dele. O próximo mod é do mesmo modder que é o... World Shop. Depois eu vou mostrar o nome certo e indicar da mod no final do vídeo. Então, fica até o final, pessoal. Que é o Ford CLT 9000 Truck Norris. Esse caminhão, ele é muito legal porque ele tem um bloqueio diferencial e ele não tem a WD. Porém, pessoal, ele tem um motor bem forte. Então, se você quiser usar ele em alguns mapas que não tem muita lama e nem muito fora de estrada, assim... Aqueles fora de estrada bem pesados. Ele é um caminhão bem divertido de usar, tá? Mas esse caminhão aqui, por exemplo, você descarta ele em mapa, por exemplo, início de couro, amor, que aí não vai funcionar muito bem, não. Por que que esse caminhão é legal também? Ele tem o mesmo sistema de escapamento. Tá? Ele tem o mesmo sistema de escapamento. Aqueles que sai bastante fumaça. Então, isso é bem legal desse caminhão. E o som dele é legal também, ó. Olha que legal o barulho dele, ó. Lembrando que esses caminhões que eu tô mostrando, eles não são OP. Aqueles caminhões que eles fazem tudo sozinho, tá? Não é. Aqui já entra em outra área que é do mesmo estilo também, que é o P-Star. Esse caminhão aqui, pessoal, ele é muito da hora também. Ele vem com um motor forte, tá? Já vem comprado ele na real. Aí ele tem a WD e ele tem esses pneuzão de lama aqui, caso vocês quiserem trocar. Tem várias variedades, como os outros também tem. E ele também, pessoal, ele tem o escapamento que faz mais poluição, tá? Pra fazer referências a ele na vida real. Tá? Muito legal também esse caminhão. Tá? Olha o barulho dele que legal. Usei ele várias vezes em live. Olha que legal. Polui, hein? Esse aqui polui também. Tá? Olha que legal. Ah, esse caminhão aqui é da hora demais, né, galera? Esse caminhãozinho que é foda. E ele vem no mesmo conjunto, tá? Ele vem no mesmo conjuntinho. Esses dois, tá? Esse aqui é um dos meus favoritos também, que é o do mesmo Mordler. Que ele deixa o caminhão mais realista. Que é o Transtar. Tem a versão dele com a WD. Quer dizer, sem a WD. E com a WD. Esse caminhão, pessoal, ele fica extremamente forte, esse caminhão aqui. Ele fica bem legal mesmo. Você pode deixar ele até mais alto. Você pode colocar o bloqueio diferencial nele. Você pode colocar a WD. E ele tem umas customizações também bem legais. Uns para-choques a mais também. E os escapamentos, os clássicos, né, que eu falei de sair mais poluição. Que é o Roll Crow. Que é quando você tá escrito esse nome na frente, quer dizer que ele polui bem mais. E ele tem um somco... Um somco, não. Um som muito legal. De motor, pessoal. Olha que legal. Olha o barulho. Tá? Tudo referência da vida real. Tá? E ele é forte, viu? Eu usei ele muito nas lives. As últimas lives. Vocês podem perceber que eu tô usando muito ele, tá? Ele é muito legal esse caminhão, pessoal. Esse caminhão aqui, ele é maravilhoso. Tá? Esse aqui é o mesmo estilo também. Que é o White 4.964. O Old Sully. Mesmo sistema que eu falei de vocês dos caminhões anteriores. Eu tenho, acho que quase a frota inteira desses estilos de caminhão. Que é muito legal também. Ele tem um som bem legal. Olha aí pra vocês ouvirem, ó. E ele tem o freio motor, né? Que o pessoal fala. Quando você faz a freada, ele dá um barulhinho aí, ó. Olha que legal. Muda pouca coisa de um para o outro. Tá? É mais esse som de motor e a performance que é um pouco mudada. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ah, o próximo... O próximo aqui da listinha, né? É... Dispensa comentários, né, pessoal? O Type S sem Arne. É um do meu mod favorito. De caminhão. Eu acho que ele merece... Tá na lista dos mods de vocês. Porque ele é um caminhão muito legal. Ele é um caminhão incrível. Eu já fiz vídeo desse caminhão. Mostrando as personalizações dele, né? Ele... É um caminhão incrível, pessoal. Eu gosto muito dele, tá? Ele dispensa comentários. É... Ele tem um som único. O Modder caprichou muito. Ele é baseado no Burlet T100. Só que aqui nos consoles ele chama Arne S100. Pra não ter plágio, não ter processo, tá? E ele é muito foda. E é bonito. É um dos mods mais detalhados que tem, pessoal. Por quê? Porque o nosso nobre Modder, ele detalhou tudo nesse caminhão, tá? Desde os discos, a suspensão dele, aqui atrás tá todo modelado, escapamento... É que eu não troquei o escapamento, né? Mas ele tá todo mexido, todo detalhado, bonito esse caminhão, tá? É um caminhão que ele merece estar na lista de vocês, com certeza. Ele tem alguns problemas, que um, obviamente, é o tamanho desse caminhão. Ele é muito grande. Só que ele é um caminhão forte e ele dá conta de muita coisa. Tá? Ele é tão grande, pessoal, que no volante mostra o indicador pra que lado que os pneus estão virando... Virado de tão grande que é, pra você sentir onde que tá virando o pneu. Tá? Ó o barulho dele. O barulho dele é bem legal também, pessoal. Ó a buzina dele. A buzina dele é icônica, ó. Então vamos lá. Olha que legal. Caminhão lindíssimo. Eu não vou andar muito com ele, né? Porque eu já usei muito ele em lives e você tem outro vídeo. Tá? Mas só dá uma voltinha aqui dentro da garagem mesmo. E ele é muito forte. E ele tem uma coisa legal, tá, pessoal? Ele pode levar seis pontos de carga, né? Que eu falo pontos. Que é essas aqui, ó. Quer ver? Ele pode levar toras médias. Ele pode levar três lotes de carga, né? Que tá escrito ali. Pode levar até seis. E ele também tem a plataforma de levar container. Tem de levar veículos também. Tem de levar carga de dois pontos e de quatro também. E como é que funciona isso aqui de seis, por exemplo? É bem simples, tá? Isso aqui, pra ficar mais bonito, tem que ser cargas separadas, tá? Se for cargas acima de dois pontos, fica uma aparência bem feia, tá? Eu vou explicar pra vocês, ó. É o seguinte. Você chega aqui. Aí vamos colocar os pontos aqui. Vamos colocar isso aqui, vai. Aí você vê que tá tudo emendado. Tudo meio feio, né? Não tá bonita a aparência. Aí você vem aqui, abre o menuzinho dele e vai clicando de um em um. E vai modelando o caminhão, tá? É bem legal isso, pessoal. E fica tudo harmonioso, tá? O único problema disso aqui é que se caso você tombar esse caminhão aqui, é muito difícil. Tá? É bem difícil de tombar. Ele tem um problema que quando você vai desempilhar isso aqui, acontece esse problema aqui, ó. Tá vendo? Cai tudo de uma vez, meio que tudo bugado. Tá? Mas... É difícil de vocês tombar esse caminhão. Outra coisa também, quando você vai colocar uma carga de dois pontos, pessoal... Como por exemplo... Ah, não. Esse aqui já... Esse aqui já é tranquilo, né? Mas como por exemplo... Deixa eu ver. Esse aqui, por exemplo. Você quer levar três, assim, né? Você vai modelar, não fica bom, ó. Olha como é que fica a situação. Tá vendo? Não fica legal de se ver. Tá? Fica bem feio mesmo a situação. Tá? Não compensa, tá? Fica bem zoado. Ou seja, então compensa vocês usarem itens separados, tá? Ou, se você preferir, já usa tudo grudado mesmo, se você não se importar muito com estética. Tá? Aí você usa tudo emendado mesmo. Tá bom? Então vamos remover isso aqui também. Então esse é o probleminha dele, que é no caso de estética da carga, tá? Então, vamos voltar aqui pra dentro. Continuando nossa lista, vem o próximo, que é o... Deixa eu ver qual que é o próximo. Vamos aqui separar por mais que é mais fácil, né? Aqui já não tem mais nenhum. Bernadette tá ali, já passou. O próximo mod é Pacific P12 Orca 2. Esse Pacific aqui, pessoal, ele é um, digamos, um Pacific P12 bufado, tá? Ele é mais forte, ele tem mais variedade de implementos também. E você pode deixar ele mais estilo Pacific mesmo, tá? Ao invés de colocar aqueles pneus do jogo normal mesmo, como por exemplo isso aqui, ó. Aí já fica uma coisa bem bonita de se ver. Mas o diferencial dele é que ele é bem mais forte que o do jogo, tá? Ele tem mais potência, ele entrega mais confiança pra certos terrenos, tá? Por isso que eu uso ele. Ele não muda nada de som do outro. E você pode deixar ele bem alto também, se você quiser, né? Ele tem, acho que, guincho autônomo, se eu não me engano. Mas eu não gosto de usar guincho autônomo em veículo caminhão, assim. Eu acho que não tem muita necessidade, mas quem quiser usar, né? Ele tem também, tá? E ele não muda nada de som do caminhão. Não muda nada, basicamente. É o mesmo som. Ah, ele muda a buzina. A buzina dele é igual do P16, ó. Tá vendo? Ele muda um pouquinho a coisa. Tá? Então, vamos lá. Tô usando muito ele, gosto muito dele. E pra lembrar também, ele vem com uma grua legal, que é o do Tatra, né? Essa aqui, ó. É o guincho do Tatra. Você pode colocar ele amarelo e colocar uma plataforma, se você quiser usar. Então, por exemplo, essa aqui, eu vou explicar os implementos que eu uso, tá? Também. E você quiser usar ele pra levar outras cargas, também fica aí, ó. Fica meio estranho, tá? Eu gosto de usar a grua com alguma carreta, alguma coisa assim. Que eu acho que fica mais bonito de se ver, tá bom? Mas ele é legal também. O próximo da lista vai ser o nosso queridíssimo... Pacific P16 Orca. Segue o mesmo estilo que o P12. É do mesmo modder, o Mr. Beuses, né? Acho que é o nome dele. Desculpa se eu tô falando errado. É o mesmo naipe do P12. Ele tem outras variações, mas que eu acho que não combina muito pra ele. Eu uso ele mais no sentido comum do jogo mesmo pra ele. E você pode fazer um pacif de reparo de autoajuda, né? Combina também com ele. Fica bem legal. Beleza? Só uma coisa que eu não curto desse caminhão, pessoal. É que a parte traseira de levar madeira... Ela fica pra trás um pouco, tá vendo? Não fica muito no eixo. Eu acho que isso é algum problema que ele colocou e ficou assim, tá? Eu não curto muito isso, tá? Eu tinha um outro P16 que ele usava certinho. Só que ele não veio ainda pra nova geração, tá? Mas se o Playstation 4 ele veio, ele já tá lá. Uma coisa legal desse caminhão é que ele tem a grade do Pacific P12, tá? Então combina muito com ele também, tá? Fica essa gradona forte aí que pra você tá uma porrada no caminhão, você vai jogar de longe. Aí você pinta de amarelo e fica um verdadeiro monstro. Tá? Lindíssimo. Gosto muito dele também. Continua nossa lista maluca. Vamos agora para o... Vamos ver. Aqui já acabou já os caminhões, né? Off-Road. Deixa eu ver se tem mais algum. Que eu tô usando. Não tô usando mais. Ah, tem esse aqui, ó. Tem esse aqui também. Esse Taiga aqui, pessoal, ele é um Taiga aperfeiçoado, tá? Ele tem muito implemento, ele tem muita variedade, muita coisa. E ele é bem OPzinho, tá? Ele é bem OP. Se você quiser deixar ele bem OP, você consegue deixar ele tranquilamente. E ele vem com esse suporte de levantar cargas, né? Carregar mais. Ele é bem OP. E ele tem o radar também, que eu acho bem legal. Tá? Não vou personalizar muito ele, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas que ele tem. Tá? Como, por exemplo, o pneu dele. É um pneu único com Motherface. Que é esse aqui. E ele é bem legal, tá? Eu vou colocar uma cor meio militar aqui, mais ou menos. Tá? Esse Taiga aqui, ele é bem OPzinho, tá? Eu gosto dele. Ó. E o bichinho polui, hein? É que ele... Opa, peraí. Peraí. Esqueci de um detalhe aqui. Calma aí. É que tem alguns caminhões que eles não colocam escapamento na hora. Eu acho que quando eles vão editar, não sai o... O escapamento não vem. Tem que colocar a mão. Meio doido, né? Deixa eu colocar aqui o escapamento rapidinho. É, não vem mesmo. Colocar aqui, ó. Assim, ó. Pronto. Ó. O bichinho polui também, hein? Isso aqui não tem medo de ser feliz, não. E ele tem esse módulo aqui que chama muita atenção. Que é o módulo de... Hack. De Hack, não. Desculpa. Módulo de radar. Então, vamos lá. Vamos abrir. A área penalizada. Ele tem muitos pontos de reparação. Ele é um tag OP, tá? Dá pra deixar ele bem OP. Mas eu gosto dele pela estética do guincho dele. E eu gosto de usar ele pra resgatar outros veículos e tal. Eu acho ele bem legal. E a área aqui do radar dele foi bem grande, ó. Pegou quase toda a área. Tá? Ele é bem top, esse caminhão aqui. Vou falar os nomes no final do vídeo certinho. Lá no painel de mods, tá? Pra vocês. Então, vamos lá. Mas esse aqui seria o Taiga Z2, Taiga 255Z. Tá? Caminhão top também. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum mod aqui na listinha que eu tô mostrando. Eu acho que já acabou. Não tem mais nenhum mod. Então, pessoal. Agora a gente vai falar de mods de implementa. Aí eu já tenho bastante, pessoal. Eu vou pegar esse caminhão aqui, como por exemplo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse mod aqui de implemento. Eu vou mostrar o nome dele. É MS Trailer Pack. Ele vem esse baúzão aqui e umas carretas bem legais também. Eu baixei essa grua também. De plataforma. Ela é muito legal de usar. Ela é prática. Ela tem bastante espaço. A grua dela, né? Vai bem longe, assim. Dá pra você fazer umas missões de resgate. Bem legal. E tem a versão dela que você usa carretas de quinta roda baixa. Tá? Bem legal também. E eu baixei esses outros mods aqui. Que esse aqui é mais pra estética barra pra manutenção. Você pode configurar o caminhão, né? Do jeito que você quiser. Tá? E ele pode pintar, né? Também você pode pintar. Se você achar, fica melhor. Tá? Ele vem com vários implementinhos. Como por exemplo, esse kit aqui. Ele vem com uma bateria gigante. Com pontos de reparo. Fica bem legal de usar. Dá uma vida a mais no seu caminhão. Tá? Também tem esses plataformas aqui. Que faz parte do mod também. Vou mostrar o nome certinho. Ó. Que vem com esses implementos de toras médias. Por que eu achei legal esse implemento aqui? Porque ele pinta de acordo com o caminhão. Tá? Esse aqui é o mesmo estilo. Você pinta o caminhão. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pintar o caminhão. Com uma cor bem amarela. Aqui pra vocês verem que mexe na cor. Tá? Ah. E o guindaste mexe também. Ó. Você pinta o caminhão. Interfere no guindaste. Ó. Olha que legal. É que aqui buga, né? Que eu tô com outro implemento. Mas ó. Ele interfere no implementar a cor do caminhão. Ó. Ah. Olha que legal. Tá vendo? É mais estética mesmo. Tá, pessoal? Mas fica bem legal. Aqui, ó. Por exemplo. E ele vem com... Aqui, ó. Implemento pra você fazer uns veículos mais militar. Também. Tem. E ele tem a grua dele também. Só que essa grua, ela come muito o peso e potência do caminhão, tá? Então ela é complicada de usar. Mas ela é bem modelada também. Bem forte, na real. Tá? Agora de carreta, pessoal. Eu já tenho um tantinho bom já também. Vamos pegar um outro aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. Então vamos lá. Parece que é bastante mod, né? Mas é mais mod... Que deixa o seu jogo mais divertido de usar, né? Fica interessante de jogar. Ó. Esse aqui faz parte do MS Trailer Pack. É... Ele faz... Ele leva toras longas. Tá? É bem legal. É o mesmo estilo, ó. Ó que legal. Tá? Vem esse container aqui também, que é bem legal. Que você pode... É... Colocar cargas nele. E... E levar pra fora, ó. Ele tem uma altura boa até. Combina de você levar... Tipo, várias... Lote de ferros, né? Fica bem legal. O caminhão colocando certinho a carga. Fica bem legal mesmo. Tem também... Aquelas carretas de você poder combar, né? Com a carretona. Essa aqui, ela leva toras longas também. Vem esse conjunto aqui no MS Trailer Pack. Esse conjunto de combustível, que ele carrega 40 mil litros. Haja combustível, hein? Misericórdia. Esse aqui também faz parte de... Dos implementos de madeira. Também. Bem legal. Ó. Mesma coisa. Ó que legal também. Pra levar... Implementos, ó. Você combar. Tá? Esse aqui, ele leva dois conjuntos de toras médias. Com a textura do jogo. Só a roda que é diferente um pouco. Tá? Aqui também, se você quiser combinar com essa carroceria, ó. Um implementinho vermelho, altinho. Bem legal. Aqui. Esse aqui, ele leva toras... Pequenas, se eu não me engano. Mas aqui já... Esse aqui é meio esquisitinho, né? Não fica tão legal. Aqui também, ó. Mais um implemento de batedor, parece, né? Ó que legal. Esse aqui também, ó. Aquela... O conterno em grandão, ó. Se quiser levar ele em forma de assim também. Tem. E esse aqui já é os toras médias. Vou mostrar pra vocês como fica a... Aí, ó. Um implemento de seis pontos, ó. Bastante coisa também, ó. Bem feita a carreta. Tá? Precisa levar três conjuntos de toras pequenas. E... Ah, tem aqui também. Faz parte da... Daquela... Daquela... Desse tipo de implemento aqui que eu tô usando, ó. Do mesmo modder. Mostrar certinho no final do vídeo. Aqui, ó. Esse aqui combina mais bastante com o batedor também, né, pessoal? Ó a rodinha de batedor dele, ó. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que fica a aparência dessas carretas. Aqui, tá? Ela é bem feita. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como é que fica legal. Ó. Você procura aqui, ó. Esse aqui é toras curtas, ó. E aí você pode colocar outro carga atrás. Desse tipo. E usar guinchado, ó. Vai perfeitamente, ó. Olha que legal. Parece muito que é esse caminhão madeireiro, né, pessoal? Isso que eu achei incrível. Incrível. Desse mod. Tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. Rapidinho. Vou mostrar uma coisinha legal pra vocês. Pera aí. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu tirar aqui rapidinho. A aparência legal dessa carreta, tá vendo, ó. Ela é pretona, ó. Tem umas rodas bem de caminhão. Ela é bem autona também. Então ela tem um bom... Mobilidade, né. Não é de ficar emperrando à toa, não. Tá? É uma carreta que seria banida se fosse andar em rodovia, né. Por causa que não tem proteção dos lados. Mas no jogo, permitido, né, pessoal. Olha que legal aí. Tá? Então vamos voltar aqui pro nosso menuzinho. Vou explicar os nomes certinhos. E de qual caminhão é. Então vamos lá. Bom. Esse aqui que eu falei pra vocês. É do... Aquela da plataforma com guincho. Acoplado, sabe? Que é uma plataforma e um guincho grandinho em cima. É esse mod aí, ó. O Pog Rhinx Flatbed Crane SM32. Esse é o nome, ó. Esse aqui que eu falei do P-Star, ó. P-Star F5050 Farmals. E o F5070 Korn Sniffer. Esse é o nome certinho. Aquele das proteções atrás da cabine que eu falei pra vocês, ó. T-W-M Protect Rackets. Muito legal também. Tá? A... A Ford que eu falei lá do... Mr... Buzes. Caminhotinha da hora, viu, pessoal? Dá uma chance pra ela que vocês vão gostar. Aquele Taiga apelão. Né? Você pode deixar ele bem apelão. Que é o Z2 Taiga 255Z. Muito legal esse caminhão também. MS Trailer Pack. Um mod que eu tô usando muito ele. Várias lives, o pessoal pergunta. E é esse aí. Olha lá as fotos dos implementos lá de madeira. Muito legal também. O Flitster, que eu falei pra vocês. O nome do modder chama Fonte Workshop. Esse cara faz uns mods incríveis, tá, pessoal? Muito bacana mesmo. O guincho que vai com a quinta roda baixa, que é o Sage Crane. O modder chama Pogue Rings, acho que é o nome dele. É um nome bem estranho, mas ele é bem legal também, os mods dele. Ford CLT 9000 Truck Norris. Muito bacana também. White 4974 Old Sully. Muito bacana também. Muito divertido esse caminhão. Esse aqui já é um nome confuso, tá? Mas é o Transtar 4070 Binder. E o 4090 Haid Binder, né? Que é uma versão mais mexida no caminhão. Aquele do mesmo modder do Crane lá, né? Das gruas, que é o... Que é aquele de implementos de carroceria, né? Como aquela gruas pequena. Aquela plataforma de caminhão do Exército. É bem legal também. O Type S100, muito bacana também. Que é o Burlid. No favorito. Incrível esse caminhão. Pacific P16 Mammoth. É o Pacificão que eu estou usando. Bruto. E logo em seguida é o Pacific P12 Orca. Muito bacana também esse caminhão. Esse eu não mostrei, pessoal. Ele é legal. Mas eu não estou mais usando ele. Então eu vou acabar tirando ele. Mas quem quiser testar aí é o Derr Longhorn 3194. Do Mr. Boozes, tá? Eu não estou usando ele por enquanto. Tá? Opa. Deu um bugzinho aqui. E... Oh, meu Deus. Espero que eu tenha problemas técnicos aqui. Mas ele é bem legal também. Tá? Recomendo ele. É que eu não estou usando muito ele, mas... Está na lista aí também. É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, que a gente está com a meta dos mil inscritos. Tamo junto sempre. E... Falou e até a próxima. Fica com Deus todo mundo aí.